E Atos TV apresenta Sr. João, como é que começou, como é que surgiu o Cade? Ora bem, então, boa tarde. Em primeiro lugar, devo dizer que é um prazer estar aqui sem entrevistar contigo do Atlético do Cade. É sempre bom acordar os atletas que ainda passam e é bom que fiquem com laços. Feliz a ter acontecido para mim. Ora bem, como é que isto começou? O Cade começou, faz este ano, 38 anos. No dia 31 de dezembro deste ano, oficialmente, faz 38 anos. E começou um bocadinho como uma brincadeira. Nós juntávamos um café monumental, antigamente um café monumental. Alguns de nós estudávamos, outros trabalhavam. E resolvemos participar num torneio de futebol salão, no União, no União Futebol Internacional. Fizemos uma equipa, uma equipa, com poucos, com poucos craques. Que, mais numa brincadeira, e acabamos por ganhar o torneio. Ganhámos o torneio aos campeões, naquela altura. As equipas que estavam a ofereceram esse carácter, nós ganhámos o torneio. A equipa tinha um nome, não nos esqueci, que se chamava-se os Azar Galhados. Não sei porquê, já que nós temos esse nome Azar Galhados. E então, a camisola que nós usávamos era uma camisola castanha. Essa equipa foi uma camisola castanha. E daí surgiu o Castanho. O Castanho do Cade. Esse grupo de amigos, se eu juntando, na altura disseram-me porque é que nós vamos fazer um clube, um clube diferente, amador, enfim, que seja completamente diferente do espírito que hoje há. Naquele tempo havia, pelo menos no Ferroviários, que era um espírito que nós não achávamos bem, que era o espírito que se tinha alguém com dois pés, se devia não sei quanto pelo mês. Se o senhor começou com um pé, se via comenda, enfim, bem que nós. Mas devemos ir um bocado contra isto. Então, oficialmente, juntámos 28 pessoas e são 28 os fundadores do Oficial do Cade, os fundadores são 28. Alguns deles jogavam a bola noutros clubes, foi um castigo para o libertário noutros clubes. Alguns pagaram do próprio bolo as suas carnes, nessa altura. Por exemplo, lembro-me do antigo presidente da Câmara, o José Morrancos, que pagou do bolso dele a carta de vinculação ferroviária e eles pagaram uma cardinha. E formámos-nos este grupo. E a partir daí, começámos com uma equipa a sério e rapidamente chegámos à primeira, chegámos a ver a exemplo de cidade. Como é que vê a evolução do Cade, em termos também de infraestruturas, em termos de pessoal? Eu tenho dificuldade e não tenho dificuldade nenhuma a responder a isso. Só quem viu o Cade quando nasceu, que foi um grupo de malta nova nessa altura, tínhamos todos à volta de vinte e poucos anos. Quando o Cade se fundou, mais alguns amigos vieram a seguir, no qual fui eu, eu não faço parte da lista dos fundadores, mas vim logo nessa altura também. O Cade era um grupo de amigos que se lembrou de fazer num clube e o que hoje é, a quantidade de pessoas para aquela altura, é uma coisa, não tenho comparação absolutamente nenhuma. Basta dizer que só em volta a toda a estrutura do futebol, tirando a direção, tirando os elementos da direção, são capazes de andar aqui 70 ou 80 adultos, em volta a todos os escalões e todas as equipas do clube. Por isso, por aqui só vê-se logo a diferença do Cade dos anos 70 para a época em que estamos, em 2013. Começou com um grupo de amigos que estavam a jogar a bola. Depois foi chamar outro grupo de amigos e tal e foi para aí fora, foi essa coisa. Teve altos no princípio, depois teve baixos e a partir de então, de 1990, 89, 90, 88, o Cade começa a tomar um incremento só na base do futebol juvenil. E pronto, tem sido sempre, na tentativa de melhorar de ano a ano, mês a mês, dia a dia, foi sempre a tentativa de melhorar para aquilo que temos hoje. Gostaríamos de ter mais, mas foi o possível. No passado tempo, com alguns tempos, começámos a ter os escalões de juvenis, de júniores, mas chegámos rapidamente à conclusão que não estávamos muito de vocacionância para o que faz aqui para os sénios. Sim, sim. Pronto, porque os sénios, os calões de sénios são complicados, já é raro, já é raro o atleta que quer jogar sem contrapartidas, enfim. E nós chegámos à conclusão que não estávamos vocacionados para isso e voltámos aos escalões jovens. Pronto, fomos fazendo umas equipas razoáveis, fomos melhorando, até que uma delas pela mão do Sr. Carlos Oliveira, mais conhecido por Lito, como é que é um dos fundadores, foi campeão distrital de juvenis na altura e começamos a dar um passo. Depois, ali, não sei se precisar bem em 5 anos, mas uns anos depois, fizemos um protocolo ferroviário, o protocolo basicamente consistia em que a equipa de ferroviário não tinha os calões de formação, não tinha nem infantis, nem iniciados, nem juvenis e nós não tínhamos em contrapartida sénios. E os nossos atletas, quando acabassem, digamos, o período de formação, passavam para o ferroviário. O protocolo levou alguns anos e penso que com muitas vantagens para as duas equipas, mas na altura, pronto, penso, o ferroviário não soube aproveitar bem a nada que nós mandávamos, mas nós mandávamos quase todos os anos as equipas campeãs digitais e perdíamos, porque havia um espírito, enfim, diferente, havia um espírito, realmente, de ver os jogadores de mais idade que recebiam os dinheiros, os comiam educados, mais novos, recebiam alguma coisa de mais pouco e vi. E o que o protocolo levou, também, quando não estava, também, quanto disse, menos, mas estava a resultar e era, foi vantajoso, então, para o ferroviário. Há quanto tempo treino aqui o Cado? Há muitos, há muitos anos, já que perdou o tempo, exatamente como dizia o outro, é só fazer as contas. Comecei com 18, tenho 44, portanto, são muitos anos, são mais de metade da minha vida. Quantos títulos é que já ganhou pelo Cado nestes milhares, quase, de anos que por aqui anda? Ricardo, é assim, em títulos, títulos visíveis, por incrível que pareça, só tenho um. Foi um título de campeão distrital, mas isso também tem uma justificação. É porque destes, destes, destes anos todos que tenho, tenho estado sempre no campeonato nacional. Ou seja, o único título que eu podia ter era o título de campeão nacional. Exato. Para um bom caso, é impossível. Portanto, títulos palpáveis, olhar para o meu Palmares e dizer que foi campeão distrital, não fui muitas vezes campeão, fui uma vez campeão, porque depois do Cado entrou para o nacional de iniciados, no primeiro ano que houve o nacional de iniciados, e tens estado sempre no campeonato nacional de iniciados. Portanto, os únicos títulos que eu poderia ter era de campeão nacional. E, sinceramente, é muito difícil. Agora, se considerarmos títulos vencedor de série, ir à segunda fase nacional, onde tu também foste, ganhar um torneio em França, onde tu também tiveste, quer dizer, também são títulos. Agora, torneios, N torneios a nível nacional e a nível internacional. Agora, títulos, aqueles títulos de campeão distrital, campeão nacional, que são realmente os títulos que enche o Palmares, só tem um. Qual foi a melhor classificação? A melhor classificação no campeonato nacional foi, portanto, o campeonato nacional é dividido por séries. Já, salvo erro, sete vezes ganhamos a nossa série, passando à segunda fase. E depois há uma terceira fase. Nunca atingimos a terceira fase. Já ficámos na segunda fase imediatamente após o Benfica ou o Sporting, três vezes. Digamos que, assim, numa classificação, digamos, ficámos em quinto ou sexto a nível nacional, porque depois a última fase são as quatro melhores, portanto, nós ficámos imediatamente abaixo das quatro melhores. Portanto, em quinto ou sexto a nível nacional, praticamente. Que entrássemos no campeonato nacional de iniciados com uma equipa e que nunca mais desceu, mantém-se no campeonato nacional desde que entrou, portanto, nunca mais desceu. As equipas juvenis também têm conseguido disputar os campeonatos nacionais, como este ano, para acontecer. É um escalão mais difícil, é um escalão mais difícil, tal como os júniores, que também lá estiveram. Até aqui, há uns dois ou três anos que lá estiveram. Mas, aí, comecei das séries, porque as séries são diferentes de iniciados, os juvenis, os júniores, portanto, é muito mais difícil a manutenção dos juvenis e dos júniores, que apanha a zona de Lisboa, apanha o Benfica, o Sporting, o Benfica. Sr. Freitas, quais são as motivações em termos de juvenis agora para esta época? As motivações para esta época, mantermos-se. É muito difícil a subida, porque temos de adversidades muito fortes, como o Benfica e o Sporting, só sobem dois, e é um bocado complicado porque não podemos competir com eles. Os objetivos é a manutenção. E ambições agora para o juvenis, neste caso na nacional? O juvenis acaba mesmo por tentar a manutenção do campeonato nacional. vai-se ser um campeonato, e está a ser, um campeonato muito exigente, muito difícil, com equipas de Lisboa muito competitivas, muito organizadas, com uma oferta muito maior. Estruturas e... Estruturas não digo, mas oferta de jogadores e de miúdos que saem de clubes como Sporting, Benfica e Benfica, depois essas equipas, não é? Eles também estão a competir no campeonato nacional, fazem a recolha desses miúdos, e vão buscar esses miúdos que são dispensados de clubes como o Sporting e Benfica, miúdos que têm qualidade, não é? Que têm qualidade, mas como eles têm muitos, acabam sempre por dispensar alguns, e esses clubes de Lisboa vão sempre agarrando um ao outro, e pronto, esses miúdos depois fazem a diferença. Tchau, tchau.